O que o senhor pretende fazer o ministro da Educação nos próximos dias, presidente? Olha, é um ministério bastante complexo. São 300 mil servidores. É um ministério que tem seus problemas ao longo dos anos. Quando você vê a própria prova do PISA, né? Em torno de 70 países que o fazem, nós somos o último ou penúltimo nesses quesitos de ciência, de interpretação de texto e de matemática. É um sinal que a política do Paulo Freire não deu certo. É uma realidade. Se eu ia dar o certo, eu continuaria com ela. Vai ter muita coisa a ser mudada. Ainda existe um certo aparelhamento. E muitas pessoas querem ser ministro para colaborar com o futuro do Brasil. Mas quando vê o tamanho do problema, a gente, em comum acordo, diz que fica difícil trabalhar dessa maneira. Ninguém quer chegar lá dando murro em ponta de faca. Mas uma grande realidade que nós devemos ter em nossas cabeças sobre a questão da educação é que não está dando certo. A molecada termina... Tem excelentes currículos. Todos são excelentes currículos. Mas quando vê o problema de perto, que a gente mostra para eles, alguns declinam e o outro perde mais um tempo para pensar. Eu gostaria de decidir hoje. Eu gostaria de decidir hoje. Mas pode ter algum nome favorito? Tem, tem algum... Não, eu não posso falar porque o mundo cai na cabeça desse favorito. Todo mundo vai para cima dele, até o que ele fez quando tinha 5 anos de idade. E eles sabem disso. Eu espero hoje, vou ter mais um contato com um candidato do Estado de São Paulo. Talvez seja ele. Temos como reserva até o Major Vitor Hugo, que é ali do governo na Câmara. É 01 de Academia, 01 de Exaó, de SEMI. É confiança em primeiro lugar. Você não pode fugir disso daí. É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de organização. Em poucos dias estudou o Ministério da Educação, trouxe para mim, apontou os problemas. Seria uma pessoa excepcional, mas vão cair em cima dele por ser major do Exército. A pessoa acha que tem militar demais no governo. Mas é um... Até brinquei com ele, como somos paraquedistas, é um excepcional reserva para essa situação. E no meu entender, caso seja ele, não vou dizer que ou será, será um bom nome. Como, por exemplo, alguns criticam o Ministro da Saúde, o General Pazuello, por não ser médico.